Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD, Interfazes entre o Alcool e a Justiça, que decorre no âmbito de um compromisso assumido pelo Centro de Estudos Judiciários no Fórum Nacional Alcool e Saúde e vai ser dinamizada pelos juízes desembargadores, doutor Paulo Guerra, diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários. Paulo Guerra é licenciado em Direito, é juiz de Direito desde 1988, atualmente colocado como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, embora em Comissão de Serviço Judicial como diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários. Paulo Guerra tem um vastíssimo currículo na área de Direito de Família e das Crianças, autor de várias obras jurídicas, docente no Centro de Estudos Judiciários durante seis anos, onde assumiu também funções de coordenação nesta área da família e das crianças. Entre 2004 e 2007, foi juiz secretário do Conselho Superior da Magistratura, é associado do Centro Direito de Direito da Família e membro do Observatório Permanente de Adoção do Centro de Direito da Família em Coimbra. A moderação desta sessão estará à carta do doutor João Golão, médico, atualmente diretor-geral do CITAT e coordenador nacional para os problemas da droga, das toxicodependências e do uso no círculo do álcool, a quem saúdo e passo de ter já a palavra. Doutor João Golão, a palavra é toda a sua. Muito obrigado Lúcia, muito bom dia a todos, doutor Paulo Guerra, é um gosto tê-lo connosco e queria uma vez mais agradecer a sua disponibilidade permanente para interagir connosco. Obrigado por ter favorecido, digamos assim, a assunção do compromisso do SES no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde, por ter aberto as portas do SES para a realização, enfim, de ações de formação com as quais temos todos beneficiado, a área da justiça, a área da saúde, isto no sentido, enfim, de melhor acorrermos às necessidades da nossa população. Nós, quando falamos nas questões do álcool e justiça, quase imediatamente vem-nos à ideia das questões do álcool e condução, as questões do álcool e violência, violência coméstica, proteção dos jovens, enfim, há aqui uma multiplicidade de problemáticas que cruzam nesta área. Se a nossa preocupação maior é, por um lado, proteger a sociedade no seu conjunto dos efeitos que o uso excessivo de álcool pode ter num determinado indivíduo, é também fundamental que pensemos nas formas eficazes de interagir com essas pessoas, que têm esse tipo de problemas, desde recuperar, desfacultar tratamento quando necessário e de as voltar a trazer à sociedade de uma forma plena e útil. E, portanto, acho que temos, de facto, perseguimos justiça e saúde, muitos objetivos comuns. E, portanto, só temos a ganhar em nos aproximar. Eu não vou tirar mais tempo à sua intervenção, que vamos ouvir com toda a atenção e com todo o interesse. Queria apenas saudar, uma vez mais, todos os participantes. Vai sendo, como dizíamos há pouco, ainda com o microfone, ou antes de formalmente iniciarmos desta sessão, esta via de comunicação, estas novas ferramentas, são de uma extrema utilidade e, provavelmente, vieram classificar e serão incorporadas na nossa prática, mesmo depois de passar este período negro que temos vivido no último ano. E, por isso, agradeço a presença, neste momento, 136 pessoas que se juntam a nós, mas temos um número de inscritos, que a Lúcia falava há pouco, de 366, portanto, muito provavelmente vão entrar bastantes mais. Ficam aqui os cumprimentos a todos os que estão connosco e tenho o gosto, então, de lhe dar a palavra, Dr. Paulo Guerra, para a sua intervenção, pois teremos, como já foi dito, um período de perguntas e respostas ou documentários. Temos um período previsto de duração desta videoconferência de hora e meia. Não é, Lúcia? Confirme-me, por favor. É isso que te desejamos. Sim, hora e meia. Exatamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A palavra é sua. Muito bom dia, Dr. João Golão. É com muito gosto que estou aqui, mais uma vez, a dar a cara, enquanto Justiça, olhando para os meus interlocutores da Saúde e de muitos mais. Acredito que estejam muito mais pessoas do que provavelmente Saúde e Justiça a ouvirem-nos. Cumprimento todos os presentes. É com muito gosto que intervenho, mais uma vez, nesta iniciativa do CICAT. Enfim, uma organização que aprendi a respeitar durante estes dois anos que temos tido de luta, conjunta, no sentido de levar esta boa nova de que, de facto, enfim, é preciso acabar com este flagelo, enfim. Muitos dos flagelos que estão, de facto, ligados à ingestão excessiva de álcool. Cumprimento, portanto, o Dr. João Golão, a Dra. Alcina Ló, a Dra. Alexandra Pinto, o Dr. Manuel Cardoso, o Dr. Raul Melo, o meu habitual partner nestas andanças e tem sido um grande companheiro durante estes anos que temos trabalhado juntos. E cumprimento hoje também a Dra., muito especificamente, a Dra. Lúcia Dias, que foi-se, de facto, um baluarte em ultrapassar comigo alguns dos problemas técnicos que se previam, mas que, afinal, por causa também da intervenção da Dra. Lúcia, vamos esperar que não aconteçam. Eu vou, então, partilhar. Penso que, Dra. Lúcia, que tenho já a permissão. Tenho, portanto, um PowerPoint para vos apresentar. Eu vou tentar ser, enfim, isto vai demorar o seu tempo, porque, como o Dr. João Golão nos diz, obviamente, que falar de interface entre justiça e saúde, entre o álcool e a justiça não é fácil, porque há, de facto, muitas dimensões e eu vou tentar, pelo menos, não aprofundadamente todas, mas, pelo menos, tocar um bocadinho, enfim, todas as campainhas. E eu, para início de conversa, obviamente, que é fácil poetizar esta questão e, em tom de poesia cinética, é fácil trazer o Charles Bukowski ou o próprio Miller Fernandes, que, enfim, construíram estes poemas. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, assim e assim. E, obviamente, que Charles Bukowski escreveu, dizem, as suas melhores obras e os seus melhores poemas sob a influência do álcool, deixou escrito que a minha garrafa fica no armário, como um anão, esperando para ferir minhas preces. Bebo e tusso numa sinfonia, à luz do sol e aves enlouquecidas em todo o lugar. O telefone toca, derramando seus sons pelos confins do mar revolto. Bebo intensa e calmamente, agora bebo ao paraíso e à morte e à mentira do amor. E é muito fácil, neste início de conversa, o último filme que eu fui ver ao cinema foi, de facto, que tinha a ver com isto. Chama-se Mais uma Rodada, é um filme dinamarquês que acabou de ganhar recentemente o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E neste filme, enfim, explora-se uma determinada teoria de que o ser humano deveria nascer com uma pequena quantidade de álcool no sangue e que a embriaguez moderada abre as mentes para o mundo, ao nosso redor, diminuindo os problemas e aumentando, dizem, a criatividade. E vou, estou a falar da trama do filme, atentos a esta teoria, Martin e três dos seus amigos, todos professores, algo cansados, sinceramente desmotivados do ensino secundário, embarcaram numa experiência para manter um nível constante de intoxicação durante o dia de trabalho. E a teoria é esta, a premissa é esta, se Hemingway foi um gênio literato e escreveu as suas maiores obras, ébrio, se Churchill venceu a Segunda Guerra Mundial, ébrio, quem sabe o que alguns copos podem fazer por eles e pelos seus alunos. E os resultados iniciais são de facto positivos, mas este pequeno projeto dos professores acaba por se transformar num estudo académico. Mas rapidamente, como é óbvio, fica claro que a experiência, ainda que interessante, traz de facto consequências. a questão que está em cima da mesa não é propriamente o efeito do álcool no comportamento do ser humano, mas o excesso e o abuso do mesmo, por um lado, e por outro, a capacidade para resistir à atração fatal do redemoinho do vício. Pergunta-se se há de facto um ponto de equilíbrio, certamente que sim, mas direi eu que é tão diminuto, tão frágil, que o tremendo esforço a que obriga para alguém se lá se manter é digno de um funâmbulo profissional. E o deslize dali até à desgraça é tão fácil quanto previsível. E assiste-se de facto a este filme, que eu aconselho todos os presentes a verem e que o cicado possa de facto também raciocinar e refletir sobre esta obra-prima. É um estudo sociológico sobre o alcoolismo e tem as suas diversas fases. Tem a melancolia, tem a iniciação, tem o plano alto, tem a ascensão, tem a euforia e tem a inegável queda. E este filme não é só sobre o álcool, mas é sobre o seu nefasto efeito na nossa vida de todos os dias, algo normalizado e eu direi também aqui e ali algo melancólica. E também a reflexão sobre o poder do controle ou descontrole que escolhemos ter com esta mesma vida. Obviamente nem todos podemos viver como Bukowski, enfim, que Jean-Paul Sartre entendeu que era e escreveu que era o melhor poeta da América. Acredito que esta genialidade ali está, mas ela existia independentemente e muito antes do álcool. Nem sempre podemos ver o álcool com este romantismo poético nas vidas e a verdade é esta. Uma simples saída à noite em que um adolescente beba cinco ou seis bebidas pode ter consequências a longo prazo, como refere a investigadora Susan Tappet. Esta psiquiatra começou a estudar o tema no final dos anos 90 e depois de várias investigações sobre os efeitos do álcool no funcionamento do cérebro concluiu de forma inegável que o álcool contribui para a redução da matéria cinzenta, região no cérebro responsável por funções tão importantes como a memória ou a própria comunicação. E a distância meus senhores e minhas senhoras e meus senhores entre estes dois fotografias pode ser muito breve. O álcool e os seus produtos comportamentais requerem depois de todos nós saúde e justiça uma leitura reflexiva uma prática articulada e sobretudo esta capacidade criativa de reinventar a resposta social na procura de soluções para uma realidade que eu sei está em constante mudança. Lembrando o lugar da justiça nesta problemática e neste fantástico Fórum Nacional Álcool e Saúde da qual o SES é de facto parte integrante aderimos de facto a uma carta de compromisso sabendo nós que a missão do SES é a formação de magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público e portanto os objetivos os nossos objetivos é de dar formação contínua aos nossos magistrados nestas matérias que como percebemos vão ligar-se a estas jurisdições civil, penal, família, crianças e trabalho. queremos também dar formação externa a entidades parceiras sobre esta problemática e contribuir para o melhoramento da legislação atinente através de possíveis propostas legislativas a apresentar exatamente no âmbito deste Fórum. E queremos pois a construção por todos nós de um programa de formação para futuros mestrados no âmbito das problemáticas dos problemas ligados ao álcool formando também todos aqueles que nas várias valências se vão cruzando connosco. Queremos aumentar a sensibilidade e o conhecimento dos recursos disponíveis por parte dos mestrados portugueses no que diz respeito aos problemas ligados ao álcool as suas implicações legais tendo em conta os contextos e o ciclo de vida dos indivíduos. E por isso em 2019 o doutor João Goulão já aqui fez eco disso e regimos a primeira ação de formação no SEJA em conjugação com o Fórum e com o CICAT 12 de abril do ano de 2019 falámos sobre o álcool em Portugal o estado do consumo trouxemos Manuel Cardoso Karina Quaresma Paulo Gomes Carlos Lopes portanto enfim têm as respectivas alocuções temos também à tarde fizemos uma mesa redonda sobre a justiça à saúde e os outros Graça Vilar Maria Perquilhas Paulo Duarte Santos Eva Fernandes Renata Benavente num diálogo que foi moderado por mim e pelo Raul nesta tarde do dia de abril de 2019 isto são algumas fotografias que de alguma forma documentam o que ali se passou fizemos também um e-book SESCICAD que eco desta ação que está disponível penso também pelo SICAD e também no nosso site do SESCAD é um e-book que enfim queremos ser particularmente relevante e como tal muito útil o índice aqui está com uma introdução minha e do Raul com as intervenções dos quatro intervenientes da manhã e também com o resumo das intervenções na moderação da tarde na discussão da tarde que de facto também foi bastante rica aviso já e informo já que temos uma próxima ação que só não foi realizada em 2020 pelas razões que nós conhecemos vai continuar a ser desta vez vai ser em webinar ainda vamos continuar a falar de álcool e justiça Manuel Cardoso o subdiretor-geral do SICAD vai falar sobre a eterna luta contra o excessivo consumo de álcool o que poderia e deveria mudar depois neste campo a justiça é leve a pergunta está feita responde-nos José Miguel Trigoso presidente da prevenção da rodoviária portuguesa e uma minha colega Ana Sofia Pacheiro juíza de direito no juízo local criminal de Lisboa que todos os dias vive estas questões à tarde iremos falar sobre as várias violências que são enfim que são enfim consumir que são que estão em cima da mesa quando falamos de álcool e para isso convidámos um psiquiatra e presidente da Sociedade Portuguesa da Alcoollogia João Marques e também Helena Gonçalves Procuradora da República que também nos vai dar uma visão sobre que violências são estas que estamos de facto a falar e porquê é que entra em ação a justiça exatamente porque estamos a falar de comportamentos aditivos ou pelo menos se não forem aditivos comportamentos ocasionais mas sempre 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 digo eu três vezes comportamentos perigosos que geram ilicitudes e várias disfunções comportamentais de vária índole algumas tristes e dolorosas conclusões que nós de facto temos que enfim começar como início de conversa muitos foram trazidos pelo Dr. Manuel Cardoso nesta mesma intervenção inicial que fez em abril o consumo do álcool é responsável por inúmeras patologias de diversos órgãos e aparelhos o consumo do álcool é responsável por inúmeras mortes e milhões em termos mundiais o consumo do álcool é responsável por muitos milhões de anos vividos com incapacidades e Portugal é um dos principais consumidores mundiais de bebidas alcoólicas estas quatro premissas estas quatro conclusões têm que estar sempre no início de qualquer conversa que tenhamos relativamente a isto e deste e-book também retiro que o álcool significa perigo para a saúde e para a vida mortes patologias lesões suicídios epilepsia cirrosas hepáticas pancreatites de vários cancros tuberculose o próprio VIH ou sida a hiperação arterial enfim são tudo dados que retiro deste e-book que no fundo nos fazem concluir que de facto estamos a falar de qualquer coisa que gera perigo para a nossa vida independentemente do prazer momentâneo que sintamos quando estamos a beber também riscos graves para o próprio desenvolvimento do feto e socorrendo do relatório da OMS publicado em 2018 3 milhões de pessoas morreram em todo o mundo por causa do uso nocivo de álcool e mais 132 milhões de anos vão ser vividos com incapacidade sem saúde portanto em Portugal enfim os dados também são estes enfim são dados que passam enfim que passam o admissível 22.227 tiveram internados com doenças relacionadas com o álcool 4.425 estiveram muito ligados a questões de uso nocivo do álcool morreram 2.515 pessoas devido ao uso nocivo do álcool enfim e estes dados são por si suficientes para nós percebermos enfim do que estamos a falar das 27.291 situações de violência doméstica em 2017 11.190 foram devidas ao uso nocivo do álcool vítimas mortais de acidentes de aviação não precisamos de falar enfim há alguns dados que aqui vos trago que também são conhecidos com certeza por todos vós só para terem ideia portanto foram identificados cerca de 19.848 casos de taxa de alcoolemia acima de 1.2 portanto já com taxa crime e 19.848 crimes por condição com taxa de alcoolemia acima dos 1.2 e 38% dos crimes contra a sociedade 6% de todos os crimes são causados pelo uso nocivo do álcool são verdades de facto insufismáveis o álcool é uma doença o alcoolismo é uma doença a doença acarreta prejuízos para o alcoólico em todas as áreas da sua vida e o alcoólico perde de facto a capacidade de controlar a bebida que ingere e perde a possibilidade de controlar a sua própria vida mais uma vez remeto para o magnífico filme de Wittenberg portanto mais uma rodada que de uma forma absolutamente genial nos explica tudo isto e o que nós devemos compreender por comportamento aditivo não sou eu que inventei foi de facto o meu querido amigo Raul Mel comportamentos com características impulsivas ou compulsivas em relação a diferentes atividades ou condutas falamos do álcool como falamos do jogo da internet do consumo de substâncias psicoativas que envolvem obviamente e também sabemos um potencial de prazer a continuidade e persistência deste tipo de comportamento pode evoluir rapidamente para um processo de dependência é preciso de facto traçar objetivos mais uma vez são os objetivos que Raul Mel sabiamente nos descreve vamos ter que aumentar os fatores protetores reduzir os fatores de risco retardar a idade de início do consumo do álcool evitar a transição da experimentação de substâncias do abuso e dependência das mesmas e diminuir as consequências negativas naqueles indivíduos que consomem álcool ou que têm problemas de abuso ou dependência dos mesmos nestes objetivos pergunta-se Raul Mel e eu com ele se é necessário e é fundamental atacar mais o sintoma do que a causa pergunta é preciso reduzir os riscos ou os próprios perigos não vamos diabolizar o risco ele vai sempre existir é inerente à atividade humana mas vamos ter que prevenir os perigos proteger ou desenvolver vamos incidir no grupo de indivíduos ou vamos incidir no próprio sistema vamos apostar na relação de ajuda ou vamos apostar mais na ajuda da relação vamos mudar a qualquer custo ou vamos ter em linha de conta o custo de qualquer mudança sabendo nós que não basta mudar mas é preciso de facto manter esta mudança e a propósito desta noção de risco e perigo eu vou buscar um exemplo enfim ao meu caríssimo direito das crianças e dos jovens que tem a ver também com esta alegoria da árvore o risco é subir a árvore o perigo é bater com a cabeça no chão que não absorve a energia e o que o sistema de promoção e proteção de crianças em perigo em Portugal quer abolir é o perigo não tanto o risco obviamente vamos tentar diminuir o risco através de tentar perceber quais são os fatores de riscos mais fundamentais é evidente que o podemos diminuir em certas situações se a árvore tiver um ramo seco manda ao bom senso que o jardineiro corte o ramo seco nós se somos mais conhecedores do grau de risco de certa coisa podemos tentar diminui-lo mas não aboliu-lo por si só portanto enfim não vamos diabolizar o risco ele existe existe em produção vitina e vinícola pelo país inteiro pelo mundo não o vamos demonizar mas vamos de alguma forma gerir este próprio risco de forma a que ele não se transforme em perigo e a pergunta que está em cima da mesa e foi para isso que me convidaram nesta manhã o que é que a justiça tem a ver com isto what does this got to do with it e portanto eu vou começar então por neste terceiro andamento desta sinfonia de falar da problemática do abuso do álcool que tem implicações judiciárias em várias jurisdições desde logo no direito civil e vou aqui abordar muito sumariamente algumas questões relacionadas com o seguro depois com a questão dos maiores acompanhados depois com as questões do arrendamento no direito penal irei abordar alguns diplomas alguns tipos legais e também algumas vicissitudes próprias de quem todos os dias anda no tribunal a tentar resolver as questões da alcoolomia no direito à família e das crianças enfim promoção e proteção exposição ao álcool no período da gestação consumo de álcool na pré-adolescência e na adolescência causa de perigo consequências dos comportamentos alcoólicos dos pais ou dos cuidadores e também um fator que pode estar na base do decretamento de divórcio sem consentimento de um dos cônjuges tudo isto irei aqui e ali enfim abordar e finalmente o direito do trabalho da empresa a questão da imposição da realização de testes da alcoolomia pelo empregador a relevância disciplinar para despedimentos e a eventual desoneração da responsabilidade em caso de acidente de trabalho vamos então começar a nossa tarefa e começamos obviamente pelo direito civil sabemos que todos os seguros de vida hoje em dia têm exclusões relacionadas com o consumo de álcool ou drogas só em caso de acidentes é que os particulares tomam consciência das exclusões dos seguros sabemos todos nós e os juristas também o sabem eu costumo dizer que a extensão dos contratos e a linguagem técnica não são de facto amigas dos consumidores as condições dos seguros de vida associados aos empréstimos à habitação ou outros têm algumas diferenças conforme seguradora mas no que se refere às principais exclusões eu direi que não há grandes diferenças portanto todos os seguros excluem a cobertura de morte ou invalidez em situações em que o segurado apresenta um grau de alcoolomia no sangue de valor superior a 0,5 por litro grama por litro ou que revela consumo de drogas ou substâncias tóxicas esta exclusão também é prática generalizada nos casos de acidentes de deviação e as exclusões nos seguros de vida mais comuns além de todas as outras que aí estão é de facto também o consumo de álcool estupefacientes portanto todas as coberturas têm uma lista de exclusões isto é de situações em que as seguradoras são desresponsabilizadas do pagamento do capital seguro contratado e portanto convém ler sempre as condições gerais de cada seguro que se faz e o que está em causa no seguro de vida é a cobertura do risco de incumprimento contratual devido ao óbito e o facto de o óbito ter sido causado pelo sinistrado e pessoa segura sob o efeito do álcool só não dá lugar ao pagamento do capital seguro se estiver abrangido pela chamada cláusula de exclusão porque esse facto não significa que a responsabilidade transferida ou o risco coberto seja de natureza criminal estou a ler aqui este acórdão que me vem dizer que trata-se pois de uma cláusula que nos limites da liberdade contratual densifica em termos razoáveis o ónus de prova que incuba à seguradora sobre a verificação da causa de exclusão da cobertura do seguro ali prevista mediante um coeficiente probatório revelado na coincidência temporal entre a ação ou omissão causadora do sinistro praticada pela pessoa segura e o facto desta se encontrar num estado de alcoolomia no sangue superior a 0,5 grama por litro e por isso basta a asseguradora isto é claro neste momento juridicamente basta a asseguradora alegar e provar a ação ou omissão causadora do sinistro praticada pela pessoa segura e o facto desta se encontrar então portadora do referido grau de alcoolomia não se exigindo volto a dizer não se exigindo que a asseguradora prove ainda o nexo causal especificamente naturalístico entre esse grau de alcoolomia e o resultado verificado ou seja o sinistro um caso paradigmático muito conhecido nos nossos tribunais o caso do José que foi levado ao tribunal do Marcos que se pronunciou a favor da viúva a simples presença de uma taxa superior a 0,5 grama litro não pode determinar a exclusão de responsabilidade da companhia de seguros sob pena de conduzir a situações absurdas dizia a sentença referindo-se por exemplo a alguém que possa ter bebido dois ou três copos na altura em que morreu mas que morreu de uma causa em nada relacionada com a ingestão do álcool por menores do julgamento de primeira instância ouvido em tribunal uma médica da fidelidade companhia de seguros disse que o consumo de uma garrafa de vinho por dia é considerado normal não conduzindo ao alcoolismo a asseguradora recorreu desta decisão o caso passou depois para o tribunal da relação do Porto que em fevereiro de 2019 se pronunciou precisamente a favor da recorrente seguradora e os meus colegas juízes invocaram jurisprudência do STJ para decidirem que a cláusula contratual aplica-se a todas as situações independentemente da gestão de álcool ter ou não estado na origem da morte do segurado basta uma pessoa ter ingerido mais álcool do que o limite legal estabelecido para perder digo eu o direito à cobertura do seguro a viúva de José recorre desta decisão da relação do Porto para o Supremo Tribunal de Justiça e trago-vos o acordo ainda de 2019 de 4 de julho que também decidiu a favor da relação em discussão estava essencialmente a interpretação da cláusula geral do contrato seguro que excluía a responsabilidade civil da asseguradora por sinistro e portanto o STJ acabou por decidir em favor da decisão da relação e portanto em favor da asseguradora um declaratário normal esta é parte do argumentário identificado como alguém normalmente diligente sagaz experiente colocado perante a declaração negocial e aquilo que podia conhecer da intenção da asseguradora não podia deixar de entender não podia deixar de entender que verificando-se o circunstancialismo de facto descrito na declaração negocial nomeadamente quando lhe fosse detectado um grau de alcoolomia no sangue superior a 0,5 que se encontrava excluída à cobertura do sinistro com efeito é conhecido o efeito perturbador que o consumo excessivo de álcool pode provocar na vontade e por isso é compreensível certa cautela na assunção do risco nessas circunstâncias e portanto não é exigível o nexo de causalidade entre a posse de certo grau de alcoolomia e o sinistro para a exclusão da cobertura do risco do contrato de seguro no STJ essa questão não é nova tem vindo a originar entendimentos diversos na jurisprudência embora a mais recente se venha a afirmar no sentido de para a exclusão da cobertura do seguro não ser exigível o tal nexo de causalidade falo aqui de alguns acordos enfim a cláusula de exclusão da cobertura de seguro com a redação a ações ou omissões praticadas pela pessoa segura quando lhe for detectado um grau de alcoolomia no sangue superior a 0,5 deve ser interpretada como definindo o seu âmbito de exclusão não por referência a um qualquer nexo de causalidade mas sim por referência ao volume da alcoolomia detectada à pessoa segura a quando do sinistro a cláusula contratual que no seguro o automóvel facultativo exclui a responsabilidade da seguradora por danos no próprio veículo quando o agente conduz sob a influência do álcool não carece sequer até de ser comunicado ou aderente por estar estabelecida em conformidade com a realização de que eu chamarei princípios fundamentais da ordem jurídica do Estado português que impedem que o seguro cubra situações de contrariedade a normas legais proibitivas típicas do direito criminal basta que seja mais de 0,5 é proibido e portanto isso basta para que de facto a cláusula contratual não tenha efeito depois entrarei na questão dos maiores acompanhados aquilo que outrora se chamava interdições e inabilitações como sabem neste momento temos um novo regime antigamente o código civil de 66 regulava três grandes grupos de incapazes os menores de idade os interditos e os inabilitados e hoje pela lei 49 de 2018 de 14 de agosto temos portanto estabelecido o novo regime do maior acompanhado que entrou em vigor no dia 10 de fevereiro de 2019 doutor João Golón eu tenho todo o gosto depois de mandar este powerpoint para poder ser publicitado por quem mostrar interesse nele o regime substantivo o regime substantivo desta lei é claro é uma lógica de medidas de acompanhamento vai definir judicialmente tipos de atos para cuja prática válida o maior considerado capaz de gozo e de direito necessita da intervenção de um acompanhante e ele precisa da intervenção de um acompanhante porque por razões de saúde por razões de deficiência ou por razões de comportamento não está em condições de exercer devidamente por si só os seus direitos ou deveres portanto eu direi que é um regime próximo da inabilitação da outrora inabilitação e portanto as causas são razões de saúde de deficiência ou de comportamento que impedem o exercício pleno pessoal e consciente dos direitos ou o cumprimento dos seus deveres ainda que temporariamente pelo seu caráter aberto convém dizer que este regime do maior acompanhado podem abranger muito mais situações do que aquelas que possibilitaram as falecidas intradições e inabilitações portanto hoje em dia a palavra de ordem de acordo com os princípios perfilhados pela convenção de nova iorque sobre os direitos das pessoas com deficiências é proteger sem capacitar no fundo vamos passar de um modelo de substituição em vez de para um modelo de ao lado de um modelo de acompanhamento ou de apoio na tomada da decisão e o artigo 138 do código civil é claro o maior impossibilitado atenção que esta impossibilidade não pode ser a mera dificuldade ou o mero desconforto tem que ser estar mesmo impossibilitado por razões de saúde de eficiência ou pelo seu próprio comportamento de exercer os seus direitos tem beneficia de medidas de acompanhamento previstas no nosso código civil portanto é no âmbito do acompanhamento do comportamento portanto temos esta triade saúde deficiência e comportamento e normalmente é nesta parte do comportamento que se enquadram os comportamentos aditivos ou mesmo a prodigalidade apresentando esta causa contornos semelhantes às causas da inabilitação portanto saúde deficiência comportamento três razões que podem levar à necessidade de um maior ser acompanhado quer este acompanhamento visar o seu bem-estar a sua recuperação o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres razões para este acompanhamento cá temos se as razões de saúde estão suficientemente limitadas por dezenas de anos de investigação científica o leque aberto de razões comportamentais permitirá abranger o alcoolismo a toxicodependência e a prodigalidade bem como novos problemas como a dependência de jogos eletrónicos e a adesão a seitas ilegais como práticas perigosas para o próprio e para os próximos portanto nas razões de saúde normalmente integram-se patologias de ordem física quer patologias de ordem psíquica e mental a deficiência também são aquelas que são comumente conhecidas mas neste segmento comportamento se dúvidas parece não haver quanto à possibilidade de por essa via se contemplarem os casos de comportamento pródigo comportamento condicionado pelo abuso de bebidas alcoólicas ou estupefacientes hesita-se volto a dizer hesita-se em saber se o regime sequer da nestas hipóteses ou se permite que outros comportamentos inviabilizadores do exercício de direitos e do cumprimento de deveres possam ser tidos em linha de conta para efeitos do decretamento do acompanhamento ora como não estamos balizados em termos interpretativos com o princípio de tipicidade além das hipóteses clássicas de prodigalidade de consumo de álcool e de estupefacientes podemos ir muito mais além fundamental é que o comportamento concreto quem diz é uma falda Miranda Barbosa se repercuta na impossibilidade de exercer direitos de cumprir deveres isto é que o comportamento seja causa em concreto pelo menos num domínio específico da vida da chamada falta de autodeterminação da pessoa e portanto queremos um novo modelo que deve ser dada absoluta prioridade à vontade e as preferências dos próprios acompanhados com respeito absoluto pelos seus direitos deixam de estar equiparados aos menores de idade não se trata propriamente dos seus best interests mas sim dos seus best wishes e portanto o acompanhado não deixa de ser o principal decisor da sua vida não é propriamente o sujeito passivo mas é apoiado por alguém de confiança que de alguma forma o possa enfim ajudar a exercer a sua capacidade jurídica com a maior autonomia possível novidades que este regime traz que é da revisão periódica coisa que antigamente não havia neste momento o tribunal revê estas medidas de acompanhamento em vigor de acordo com a periodicidade que constava da sentença mas em termos mínimos de 5 em 5 anos portanto deixa de ser digamos uma sentença para a vida deixa de haver medidas definitivas e elas podem ter esta revisão pode ter caráter oficioso depois a figura do internamento que em termos cíveis o internamento precisa e depende da autorização expressa do tribunal também pode ser imediatamente solicitado pelo acompanhante sujeitando-se a ratificação de um juiz mas quero chamar a atenção à diferença que existe entre este internamento cível e o chamado internamento mais criminal que é um internamento previsível e previsto na lei de saúde mental que é a lei 3698 24 do 7 portanto é preciso evitar colisões com os internamentos da lei de saúde mental esses da competência não dos tribunais civis mas dos tribunais criminais o que a lei de saúde mental nos vem dizer é que para este internamento compulsivo ela exige que o internamento seja portador de anomalia psíquica grave e a par desta gravidade que dela resulta uma situação de perigo para bens jurídicos de relevante valores de natureza pessoal ou patrimonial ou então que o portador desta anomalia não possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consentimento quando a ausência de tratamento deteriora de forma acentuada ao seu estado admitindo embora que a anomalia psíquica justificativa do internamento compulsivo pode abranger distúrbios psíquicos resultantes das intoxicações alcoólicas desde que a sua gravidade seja manifesta e de tal modo que aqueles distúrbios se transformem em verdadeiras psicoses num caso que vos trago o tribunal de primeira instância entendeu que no caso descrito o Ministério Público não descrevia suficientemente no seu requerimento o conceito de anomalia psíquica grave apesar de serem graves as consequências dos distúrbios resultantes do alcoolismo não traduziam nem vinha alegado qualquer perturbação psíquica grave de tipo psicose ora a verificação do requisito de anomalia psíquica grave para o internamento cabe à medicina e depende de uma avaliação clínica ou psiquiátrica do internando de realização obrigatória portanto não podia nunca ser deliminarmente indeferido este requerimento em que se alegue que alguém sofre de alcoolismo e que por isso tem um comportamento instável agressivo e conflituoso porque só depois da realização obrigatória desta avaliação desta perícia se poderá aquilatar se o internando é ou não portador de uma tal anomalia e é importante dizer-vos como também sabem se calhar muito melhor do que eu de que na avaliação da gravidade da anomalia as maiores dificuldades podem colocar-se nas perturbações mentais e do comportamento decorrente do uso de substâncias psicoactivas designadamente o álcool ou outros produtos superfacientes e todavia afigura-se-nos estou a ler António Latas e Fernando Vieira que nos quadros clínicos mais graves designadamente nas situações de delírio alcoólico agudo ou delírio tremens que configuram um quadro psicótico grave associando sintomas psíquicos ou neurológicos que podem evoluir favoravelmente em 4 a 5 dias se uma intervenção terapêutica eficaz for urgentemente instituída ou em doentes com intoxicação alcoólica grónica grave que desenvolvam a recentemente chamada síndrome de Wernick-Korzakov ou outros quadros encefalopáticos portanto pode considerar-se estarmos perante uma anomalia psíquica grave suscetível de justificar por si só o tal internamento criminal o tal internamento compulsivo do doente desde que se encontrem preenchidos os respectivos requisitos portanto os distúrbios das intoxicações alcoólicas estarão normalmente escapam ao figurino da lei de saúde mental mas assim não é nos casos mais graves como eu acabei de vos referir e é preciso fazer perícias este relatório médico passa a ser opcional mas deve ser digo eu sempre tendencialmente sempre pedido pelo juiz os relatórios que devem excluir incluir estes conteúdos obrigatórios do artigo 899 do código de processo civil também informação sobre a evolução previsível da afeção o prognóstico e consequentemente sobre a pertinência da reavaliação antes do período de 5 anos bem como eventualmente sobre se o examinado conhece a pessoa proposta para o acompanhante e se é visitado por esta enfim tentar fugir nas respostas às respostas valorativas de natureza subjetiva o que é muito difícil eu sei quando são os próprios tribunais a formularem requisitos gerais e abstratos que não especificam quais os atos ou ao menos categorias de atos que devam ser pericialmente analisados finalmente ainda nocível a questão dos arrendamentos é fundamento de resolução ou de despejo enfim a utilização do prédio contrária às leis aos bons costumes ou à ordem pública sabemos que o arrendatário tem o dever de zelar para que o locado seja utilizado segundo um padrão de normalidade isto é conforme os critérios de um bom pai de família é fundamento para a resolução de um contrato de arrendamento urbano por parte do senhorio a utilização do locado de forma contrária à lei aos bons costumes ou à ordem pública que pela sua gravidade ou consequências torne inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento e portanto está em cima da mesa e há vários acórdons nesse sentido uns dizendo que sim outros dizendo não que não conforme o grau de embriaguez em que o arrendatário vai vivendo que pode ser invocada este habitual embriaguez do arrendatário para se poder resolver um contrato de arrendamento passo agora ao direito penal enfim a criminalidade rodoviária artigos 69 291 292 do código penal enfim a condução sob a influência do álcool a condução perigosa o crime de embriaguez intoxicação que não só na estrada mas não só aquilo que é um estado de inimputabilidade autoprovocada enfim é um crime que também não é muito usado nos nossos tribunais que são muito mais usados os crimes que estão no ponto 1 a condução sob a influência do álcool o 292 e a condução perigosa do 291 sabemos que é brutal esta dimensão enfim deste flagelo sabemos sabemos hoje em dia que é um crime comum formal e de perigo abstrato independente do perigo concreto que se estabelecer a ação típica é a condução de um veículo com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 abaixo disso é a contraordenação como sabem o nível com coima e portanto o tipo subjetivo do crime é o dolo isto é o conhecimento e vontade de praticar o facto com consciência da sua censurabilidade ou pelo menos a mera negligência ou omissão voluntária do dever de cuidado imposto pelas concretas circunstâncias portanto a condução com níveis de alcoolomia acima de certo grau é punível como crime porque o legislador presume que a situação é perigosa em termos abstratos independentemente de sabermos se no caso concreto foi ou não perigosa sob o ponto de vista de bens jurídicos penalmente tutelado estes artigos enfim têm uma pena enfim até um ano prisão até um ano ou multa até 120 dias portanto temos aqui a possibilidade do juiz não ir logo para a pena de prisão e em termos de pena acessória que como nós sabemos é normalmente aquilo que mais dói às pessoas a pena acessória é pena acessória aqui não é sanção acessória é sanção acessória só no caso das contornações que é entre 3 meses e 3 anos aqui se calhar pecamos todos por muita benevolência conheço conheço raríssimos casos de penas acessórias que sejam fixadas acima de um ano portanto estamos sempre entre os 3 4 5 6 7 8 9 meses e quando sabemos que a pena a moldura penal abstrata vai até de volta a dizer 3 anos portanto esta pena acessória que não é uma sanção acessória essa para as contornações tem um caráter dissuasor com vista a evitar que os condutores ingiram elevadas quantidades de álcool quando conduzem os efeitos do álcool na condução deixo-vos aqui não vou ler são situações de prevenção geral que temos que prevenir enfim os principais efeitos do álcool no exercício da condução estão aqui audácia incontrolada a perda de vigilância em relação ao meio envolvente a perturbação das capacidades sensoriais particularmente as visuais mesmo que eles perante mim juiz venham dizer que não sentiram absolutamente nada sentiam-se os melhores condutores do mundo perturbação das capacidades perceptivas aumento do tempo de reação lentificação da resposta reflexa diminuição da resistência à fadiga o risco de envolvimento em acidente mortal aumenta à medida que a concentração do álcool no sangue se torna mais elevada temos este aumento aqui e não fui eu que inventei portanto está cientificamente provado que este risco vai aumentando estas x vezes de acordo com a taxa de alcoomia que se tem trago-vos um exemplo que me foi trazido a mim na realidade é a minha vida prática como juiz estava eu na relação pretendeu o arguido fazer passar a versão de que teria ingerido bebidas alcoólicas após ter ocorrido o acidente vejam para se acalmar parece-nos que esta versão dos factos é demasiado conveniente para o arguido e foi apresentada com o manifesto objetivo de se eximir à responsabilidade da atividade ilícita e na verdade é desde logo muito estranha esta versão de facto após um acidente os condutores novamente bebem água não bebem bebidas alcoólicas ele pretende dizer que bebeu uma garrafa de água pensava que estava a beber água e afinal lá estava a água ardente além disso como pode alguém beber cerca de metade de uma garrafa de água ardente sem logo se logo se perceber que não é água o que ela contém e alega o arguido que teve de procurar a água a garrafa de água nestas circunstâncias até que encontrou uma das duas que ali colocara e sem se lembrar da garrafa com a água ardente que tinha inserido no porta-luvas abriu-a e bebeu sofregamente por ela cerca de metade apenas se tende percebido de que não era a água demasiado tarde para o evitar ainda estamos a tempo de pensar que os senhores juízes deste país não são tolos o que se faz para fugir à punição é isto também caso real como foi contado por um OPC por um órgão de polícia criminal perante a ordem de paragem por um agente policial mesmo em frente ao agente policial um condutor pegou numa garrafa de vinho e bebeu do seu líquido de forma sófrega o agente policial ficou sem palavras qualquer resultado sabemos que viesse a ser apurado no alcoolímetro não pôde ser considerado como existente a quando da condução portanto também a questão dos alcoolímetros tem sido alvo de muito pasto jurisprudencial enfim invariavelmente a advocacia tenta contestar os aparelhos de leitura da taxa hoje está claríssimo de que temos temos que prever de alguma forma esta dedução do erro máximo e tem sido portanto considerado que para efeitos do preenchimento do artigo 292 a taxa do álcool no sangue a considerar é a que resulta da dedução do erro máximo admissível ao valor registrado pelo alcoolímetro e isso deve ser considerado prova vinculada ou tarifada e portanto subtraída à livre apreciação dos julgadores tenta-se também descredibilizar o instrumento de medição de álcool no sangue enfim sabemos que estes aparelhos têm normalmente que ser verificados e têm que ser aprovados e não imaginam enfim a quantidade de jurisprudência de tempo desculpem que temos perdido todos por causa destas pequenas questões se foi se está aspirada à validade porque já decorreu mais de 10 anos sob a publicação em DR do despacho do IPQ que aprovou o modelo também que já tinha decorrido mais de um ano relativamente à verificação e portanto tudo isto normalmente é contestado também há mais vicissitudes que podem perturbar a punibilidade do infrator nós sabemos que a detecção de álcool no sangue é efetuada não só através de testes ao ar inspirado efetuado por estes alcoolímetros mas também através da análise de sangue de que é recolhida uma amostra em estabelecimento público de saúde e aqui também é muitas vezes colocado de quando uma pessoa faz um teste ao ar inspirado num hospital a taxa que ali vem pode vir influenciada pelo álcool e por outras substâncias que podem estar no ar e portanto aí convém que se estivermos num hospital que seja de facto através da análise de sangue e isso acontece no caso de impossibilidade de efetuar o teste em analisador quantitativo e no caso de contraprova quando examinando o requeira e opte pelo método de análise do sangue também tem sido contestado se o exame de contraprova de alcoolomia poderá ser feito em aparelho diverso daquele onde foi feita a primeira medição também muita jurisprudência existiu sobre isso eu acho que sim já tive alguns acordos em que de facto o decidi que sim depois temos a escolha e a medida da pena já sabemos que a inexistência de perigo para os demais utentes da via é irrelevante porque volto a dizer é um crime de perigo abstrato não vale a pena dizer que ele se desprestou mas que não havia nenhum transiunte estamos a punir um crime de perigo abstrato não concreto muitas vezes também se invoca que o arguido não tem antecedentes criminais registados dando a ideia de que a prevenção especial é diminuta ora uma pessoa que não tem antecedentes criminais registados não significa que o mesmo não tem ingerido bebidas alcoólicas com alguma regularidade as regras da experiência dizem-nos que não é qualquer cidadão que acidentalmente com amigos ingere bebidas alcoólicas ao ponto de ficar com a taxa descrita nos autos estou a ler um acórdão meu e tem a sensação de se sentir mais ou menos bem se tivesse sido uma situação ocasional ou excepcional dela daria desde logo contra o arguido e não foi o caso se é certo que o arguido não tem efetivamente antecedentes criminais e esse aspecto deve ser levado em conta tal facto só por si não é revelador de baixa ou diminuta prevenção especial a qual emerge da concreta situação e do grau de taxa de alcoolomia detetado terceiro sintoma terceiro item a questão da confissão integral vale o que vale já o professor Eduardo Correia dizia que não deve ter nenhum significado a confissão do criminoso presa em flagrante salito e de uma maneira geral em todos os casos em que se torna claro que a prova está feita por outros meios portanto ela é praticamente irrelevante uma vez que temos uma tensão em flagrante delito consta dos altos do talão com o resultado do teste à alcoolomia as penas acessórias minhas senhoras e meus senhores doem muito mais estão também muita polémica relativamente a elas neste momento já sabemos que elas podem ser juridicamente cumuláveis neste momento deve ser descontado isso também foi uma questão que teve muitas vezes em discussão jurisprudencial foi preciso que o Supremo Tribunal de Justiça em junho de 2017 tenha vindo dizer que tendo sido acordada a suspensão provisória do processo pelo Ministério Público com a injunção da proibição da condução de veículo automóvel caso aquela suspensão termine prosseguindo o processo para julgamento o tempo em que o argüito esteve privado da carta de condução não deve ser descontado portanto ele vai ficar duas vezes inibido exatamente porque são duas temos naturezas diversas a injunção de proibição não tem natureza diferente da pena de proibição prevista no artigo 69 do Código Penal mas também imensa jurisprudência se fez sobre isto também esta sanção inibitória tem natureza de pena acessória também dizer-vos que é irrelevante o facto de não ter sido interveniente em qualquer acidente de aviação também para efeitos de pena acessória um acordo na relação de Coimbra diz-nos que só em casos pontuais e devidamente comprovados pode haver benevolência na aplicação da pena acessória de inibição de conduzir veículos automóveis e também a desculpa e normalmente o pedido que todos nos fazem de que precisamos muito de carta de condução para a nossa vida pessoal e profissional eu digo que não é razão suficiente para diminuir o período de inibição podemos nós afirmar que desta forma a pessoa vai sentir muito mais na pele a falta desse título de transporte o que só pode contribuir para que Dora Vente pense duas ou três vezes antes de conduzir após engenharia álcool desta forma não será de esperar que volta a delinquir porque já sabe a falta que lhe faz uma carta alega a arguida que precisa da carta para trabalhar sob pena de poder ser despedida é um risco que escrevi eu que pode correr apenas provocado por uma sua ação dolosa e delituosa e nunca nunca por decisão de um tribunal a este propósito alguns acordos também têm degladiado esta questão da necessidade de conduzir para trabalhar enfim a aplicação das penas não se faz em função das conveniências dos arguidos mas por exigência da prevenção geral e especial para a prosseguição dos fins das penas designadamente a defesa contra a perigosidade do delinquente a necessidade de acalcular a sua ressocialização e para salvaguarda de outros interesses que estão legal e constitucionalmente protegidos como sejam a vida e a segurança das pessoas muito recentemente é mesmo muito recente de maio de 2021 o acórdão do tribunal constitucional 145 2021 nos vem dizer que não julga inconstitucional a norma do artigo 69 número 2 do código penal na interpretação segundo a qual em caso de condenação pela prática de um crime de desobediência não é permitido restringir a proibição de condução ou maturinada categoria de veículos automóveis ou excluir dessa proibição a condução da categoria de veículos utilizada pelo arguido no exercício da sua atividade profissional de motorista se são motoristas mas merecem que haja de facto um juiz de censura sobre isso recorde-se que esta revisão que foi feita em 2001 da letra do artigo 69 fez a revisão do limite mínimo de um mês para três meses o limite máximo de um ano para três anos ora se há de facto este aumento é porque há uma inequívoca opção política ou criminal que reconhece que as finalidades da punição atenta a reconhecida pouca eficácia da pena de multa se conseguem neste tipo de delito rodoviário nomeadamente através da aplicação desta pena de assessória de proibição de condução que é aquilo que invariavelmente mais toca no âmago do prevaricador pergunto-me estão de facto os tribunais a ter benevolência a mais se calhar sim se calhar muitas vezes as pessoas preferem que a taxa dê contraordenação que dê crime do que a contraordenação porque tem ideia que as próprias penas acessórias nos tribunais são bastante menores do que as sanções acessórias que são aplicadas pelas nas contraordenações e isto é perverso portanto alguns especialistas consideram que quando as situações de crime são julgadas com pena suspensa na sua execução estes condutores acabam por receber uma penalização menor do que aqueles condutores a quem é aplicada uma coima uma contraordenação muito grave criando uma situação de alguma incongruência eu posso dizer-vos que uma pena suspensa não deixa de ser uma pena e é de facto gravosa porque enfim há sempre uma espada que está sobre o pescoço do prevaricador estou quase a terminar também chamar a atenção para a intervenção construtiva da direcção geral de serviços prisionais todos estes programas que foram inventados para que de alguma forma faça sentido na aplicação de uma pena o caso da licença.com a taxa.0 enfim que são projetos pilotos que tentam de alguma forma promover competências reflexivas sobre a prática do crime de condução de veículos em estado de embriaguez enfim o programa Stop Responsabilidade e Segurança também foi concebido por uma intervenção estruturada e diferenciada dirigida a indivíduos indiciados ou condenados por crime de condução em estado de embriaguez que visa a redução da reincidência neste tipo de comportamento criminal e a promoção de condução segura portanto a taxa 0 é indicada para pessoas com nível de risco muito baixo ou baixo e o programa Stop está indicado para níveis de risco bastante mais elevados outros ângulos que criminalmente também temos que falar sobre eles o álcool muitas vezes justifica a atitude do agente desculpabiliza-o eu não direi como causa de exclusão de culpa mas muitas vezes justifica a atitude do agente perante os olhos dos julgadores isto nem sempre assim é mas se há às vezes justifica a atitude do agente mas outras vezes agrava a sua culpa e portanto os tribunais têm baloiçado entre estas duas perspetivas e por vezes muitas vezes subsistindo até a algum juízo de impunidade este baloiço entre estas duas perspetivas também é claro muitas vezes neste nefasto crime de violência doméstica do artigo 152 do código penal esta dupla fase da moeda mais se faz sentir não foi o João que bateu foi o álcool que morava nele que bateu é importante estarmos atentos a tudo isto também ver que enfim os tribunais no âmbito artigo 52 do código penal pode impor alguns deveres na suspensão da execução da pena de prisão e nas próprias medidas de coação pode também impor obrigações de tratamento de dependência de que pedeça e que hajam favorecido a prática de crime também este crime que normalmente é muito pouco usado estas penas aplicadas a alcoólicos portanto pessoas que já estão mesmo com o veredicto de serem alcoólicos portanto podem-se aplicar medidas relativamente indeterminadas também conheço pouco enfim prática judiciária neste sentido no direito da família e das crianças o perigo normalmente pode vir de terceiros enfim a exposição ao álcool no período da gestação é preciso monitorizar a gravidez como fator de risco potencial para a vida da futura criança mesmo que a criança ainda não exista eu já tive processos meus a favor de crianças ainda não nascidas porque a convenção dos direitos da criança diz-nos que a criança precisa de ser protegida tanto antes como depois do nascimento e também temos as consequências dos comportamentos alcoólicos dos pais ou dos cuidadores violência doméstica maus tratos possíveis limitações ou inibições do exercício das responsabilidades parentais o perigo é absolutamente latente já ali escrito que quando o alcoolismo é materno está muito mais associado a situações de negligência de não prestação de cuidados básicos já quando é paterno está muitas vezes associado ao aumento de comportamentos violentos e ou inesperados mas outros casos graves são os que levam a situações de abuso sexual há crianças que reconhecem pelos passos se o pai está bêbado que vão aos bares buscar os pais para evitar que eles bebam demasiado isto são tudo casos reais da minha vida profissional outras que descrevem que por vezes o pai acaba caído no chão e que o tapam eles crianças com um cobertor para que não tenham frio em alguns casos o progenitor é descrito como tendo comportamentos infantis em que a sua autoridade é desvalorizada e os dados revelam que o álcool está a levar demasiados jovens às comissões de proteção também o álcool é causa de retirada de crianças de casa dos seus pais quando o álcool implica violência e negligência parental perante a possível decisão de retirar uma criança a uma família em que se verifica situações de alcoolismo ou de abuso frequente de bebidas alcoólicas por um ou por ambos os progenitores é possível considerar que a retirada pode proteger a criança do impacto negativo do comportamento dos pais mas é igualmente possível considerar que essa opção acaba por fragilizar a família podendo contribuir para a sua ruptura e como tal perpetuar o afastamento da criança da sua família impondo-lhe uma situação de institucionalização que por vezes é muito mais penalizadora e portanto a pergunta é quais são os fatores que devemos levar em consideração na avaliação da perigosidade da situação em termos de risco para uma criança no que as relações familiares diz respeito a investigação tem revelado que o consumo de álcool está associado ao conflito parental à violência doméstica ao aumento de agressividade ao funcionamento familiar disfuncional nas famílias em que estão identificados problemas de dependência o risco de divórcio ou separação é também duas vezes superiores que em famílias tem este tipo de problemática e embora não exista evidência que o abuso de álcool por parte das mães tenha maior impacto sobre as crianças que o consumo por parte do pai os estudos neste domínio mostram que as crianças cujas mães são consumidoras têm mais probabilidade de estar expostas a uma maior diversidade de riscos por exemplo depressão materna que frequentemente se reflete na disponibilidade emocional para a criança irá afetar a própria qualidade de relacionamento e no que concerne as práticas parentais este consumo de álcool está associado a comportamentos que configuram negligência ou maus tratos insuficiente supervisão inconsistência nas práticas rejeição expectativas irrealistas sobre as competências ou habilidades das crianças a expressão inconsistente de afeto comprometimento da própria vinculação inversão dos papéis muitas vezes é a criança que assegura os cuidados ao adulto e a exposição à violência intraparental por outro lado e sob o ponto de vista do impacto no desenvolvimento da criança o alcoolismo potencia sentimentos de não ser amado de não ser digno de afeto exclusão social comprometimento ao nível do desenvolvimento emocional e competências de autorregulação e reprodução dos comportamentos agressivos pela criança ele tende a repetir o que viu em casa e os dados estatísticos que nos chegam das comissões de proteção são claríssimos eles têm aumentado muito embora enfim fale-se em exposição a comportamentos que podem comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança mas não não têm contemplado nos relatórios esta dimensão do álcool era muito importante que este consumo pudesse ser mais tipificado nos relatórios da Comissão Nacional que são apresentados todos os anos portanto o consumo de álcool por parte dos jovens pode também constituir uma circunstância suscetível de colocar um jovem em perigo cá está os consumos não só de estupefacientes mas também de alcoolismo evidenciam um aumento desde 2012 e são razões de ordem pública e de saúde pública e de proteção da infância as que determinam e legitimam a interferência do Estado na regulação normativa e fiscalização da venda e o consumo de álcool por jovens quer a nível contra-ordenacional quer a nível da promoção e proteção das crianças em perigo finalmente o jovem em conflito com a lei enfim o jovem que também pratica entre os 12 e os 16 factos qualificados na lei como crime nós nesta intervenção tutelar educativa estamos muito mais preocupados em educar do que em termos uma função securitária da sociedade evoluímos do modelo de proteção para um modelo de justiça queremos de facto reeducar este jovem para o direito queremos pressupor a aplicação de uma medida tutelar educativa desde que ele pratique um facto qualificado na lei como crime entre os 12 e os 16 desde que seja necessário reeducá-lo para o direito desde que ele ainda não completou 18 anos até à data da decisão em primeira instância desde que ele não tenha já estado sujeito a uma pena de prisão efetiva depois dos 16 portanto necessitamos de uma pedagogia de responsabilidade para que ele saiba viver em sociedade que tenha a noção do interdito relativamente àquele mínimo ético que a lei penal encerra e esta necessidade tem que ser contemporânea do facto e subsistir no momento da aplicação da medida temos que adaptar a nossa linguagem não é crime são factos qualificados como crime não são prisões são centros educativos não são penas são medidas não são arruídos são jovens e finalmente no divórcio pode este fator o divórcio pode estar na base do tratamento de um divórcio diz a lei que se não houver mútuo consentimento pode ser fundamento de um divórcio quaisquer outros factos que independentemente da culpa dos cons mostrem a ruptura definitiva do casamento e tem-se entendido que esta ruptura tem que ser definitiva não é uma mera ruptura esporádica e é uma cláusula geral que atribui relevo a factos que mostram claramente a ruptura manifesta de um casamento independentemente de culpa dos cons e do decurso de qualquer prazo e os exemplos são claros doença infecciosa violência doméstica física cumprimento de pena de prisão bigamia adultério tentativa homicídio de família próximo e cá temos o abuso do álcool que também está num dos critérios do chamado divórcio e ruptura duas palavras sobre o direito de trabalho enfim sabemos que temos por adquirido que o consumo excessivo de álcool em contexto laboral tem consequências na produtividade no absentismo na sinistralidade e na conflitualidade e portanto parece ser legítimo ao empregador a imposição ao trabalhador do dever de se abster de consumir bebidas alcoólicas no trabalho e ou de trabalhar sob a sua influência de forma a que se encontre garantido um mínimo de condições para o trabalhador poder cumprir os deveres que emanam do seu contrato de trabalho pelo que não existem quaisquer dúvidas atualmente que o empregador tem o direito a limitar a ingestão deste tipo de álcool de bebidas pelo menos em relação a profissionais ligados à necessidade de um alto nível de segurança ou de um desempenho específico no exercício das suas funções e uma vez que não resulta de qualquer diploma legal essa imposição tem assim que constar expressamente do regulamento interno da empresa ou do instrumento de regulamentação coletivo de trabalho coloca-se a seguir outro problema qual seria e qual seja o de saber sobre o valor da taxa de alcoolomia que pode ser permitido em fase da omissão completa das leis laborais no tocante a este aspecto e tem sido entendido que na falta de outra referência de forma unânime que deve ser considerada a taxa geral aplicável à circulação rodoviária ou seja superior igual ou superior a 0,5 grama litro a deliberação 890 2010 de 15 de 11 da comissão nacional de proteção de dados debruçando-se relativamente ao tratamento de dados pessoais com a finalidade de medicina preventiva e curativa no âmbito dos controles de substâncias psicoativas efetuados a trabalhadores têm vindo a pronunciar-se particularmente com base em jurisprudência existente sobre a matéria quando há situações em que podem ser realizados esses testes não vou perder tempo tenho aqui de facto os pontos conclusivos desta deliberação relativamente à permissão destes testes não parece assim poderem presentemente existir dúvidas sobre a possibilidade de o direito do trabalhador ao consumo de vidas alcoólicas ser restringido perante os deveres que sobre o mesmo impendem nem tampouco da obrigação que recai sobre aquele em se submeter à realização de testes para desprestagem desse consumo também não parecem existir dúvidas sobre esse dever estar condicionado ao cumprimento de diversos requisitos por parte do empregador não tem havido é consenso relativamente que reside no facto dessa despestagem poder abranger todos os trabalhadores ou se deve circunscrever apenas a alguns trabalhadores de maior risco afigura-se no entanto que é o próprio artigo 19 do contrato de trabalho que desde logo do código de trabalho que desde logo expressamente proíbe a realização destes testes indiscriminadamente a todos os trabalhadores enfim trago-vos também aqui este acórdão do STJ já de 98 só são lícitos em casos excepcionais não parece ser lícita a realização de testes de despestagem em relação a todos os trabalhadores particularmente nas situações em que eles não estão sujeitos a qualquer situação que o exija depois na questão do despedimento esta deliberação 890 de 2010 também tem defendido e defendeu que a mera constatação de uma taxa de alcoolomia superior à permitida só por si não justifica este despedimento a jurisprudência não tem sido unânime neste sentido já que em alguns casos entendeu que nestas circunstâncias fácticas concretas a situação só por si justificava o despedimento nomeadamente quando existe reincidência e por entender que o comportamento do trabalhador era culposo e grave em si mesmo ou nas suas consequências existia impossibilidade de manutenção da relação de trabalho contudo deixo-vos aqui outros acórdãos que foram um bocadinho mais benevolentes entenderam que não havia fundamento para despedimento mas são os comportamentos decorrentes do consumo excessivo do álcool que sem qualquer dúvida podem justificar o despedimento em especial a falta de diligência e zelo no cumprimento das funções o mau uso e o prejuízo nos próprios equipamentos e também deixo-vos dizer os imensos conflitos que podem ser gerados no local de trabalho portanto temos também que distinguir a situação da embriaguez que tem um caráter transitório ou episódico mas as situações de alcoolismo que essas sim podem ter uma situação com um caráter bastante mais duradouro nos acidentes de trabalho o embriaguez pode fundamentar a descaracterização do acidente de trabalho em caso de dolo de privação total ou parcial da razão e de negligência grosseira eu direi que é neste tipo de comportamento que o responsável para a reparação do acidente tenta integrar a embriaguez para descaracterizar o acidente e aqui teremos que estar no âmbito de uma negligência particularmente grave tendo em consideração o elevado grau de inobservância do dever objectivo de cuidado que só uma pessoa especialmente descuidada e incauta teria deixado de observar e do dever objectivo de previsibilidade da verificação do dano ou do perigo portanto o acidente terá que ser provocado por um comportamento temerário reprovado pelo mais elementar sentido de prudência sem desculpa sendo voluntário embora não intencional se o sinistrado consumir bebidas alcoólicas sabendo que vai conduzir fazer trabalhos em altura praticar uma cirurgia enfim exercer funções para as quais não pode estar influenciado pelo álcool eu direi que serão comportamentos subsumíveis à negligência grosseira mas direi mais o acidente terá que ter sido provocado exclusivamente por esse comportamento o que em termos de produção de prova pode não ser muito fácil de concretizar poderei dizer portanto em suma que a invocação da descaracterização do acidente de trabalho por consumo excessivo do álcool é essencialmente derimida em termos judiciários no âmbito da imputação do sinistro à atuação com negligência grosseira do trabalhador e termino que dizer deste incitamento de Baudelaire que todos os dias nos diz pelo menos quem o lê que deveis andar sempre embriagados tudo consiste nisso eis a única questão para não sentir-des o fardo horrível do tempo que vos quebra as espáduas vergando-vos para o chão é preciso que vos embriagueis sem descanso mas com o que? com vinho com poesia com virtude eu direi que não devemos levar à letra este incitamento de Baudelaire porque de facto sabemos que o álcool mata é absurdo dizer conforme a legislação popular que alguém se esconde na bebida quando pelo contrário eu direi que se calhar a grande maioria se esconde na sobriedade será assim? mas se assim é a justiça minhas senhoras e meus senhores tem de fazer cumprir o seu papel tem de fazer o seu papel fazer notar ao mundo de forma absolutamente inequívoca que o uso do álcool acarreta pesados efeitos para o agente e para terceiros sob o ponto de vista sanitário familiar moral económico social e laboral e deve punir para saber dissuadir sabemos que qualquer punição deve ser feita como empatia eu colocar-me no papel do outro um erro na vida eu sei não significa necessariamente uma vida de erros mas direi com realismo e firmeza para evitar piores números futuros isto foi uma estatística enfim foi um relatório que eu li a semana passada os portugueses consomem anualmente em média 12 litros de álcool um dos registros mais elevados dos países da organização para a cooperação e desenvolvimento económico segundo um relatório de maio deste ano de acordo com o estudo prevenir a utilização nociva do álcool a média de Portugal considera pessoas com 15 ou mais anos e os 12 litros de álcool consumidos são o equivalente a duas garrafas e meia de vinho ou a 4,6 litros de cerveja por semana de acordo com a análise feita em 52 países os homens consomem 19,4 litros de puro álcool per capita por ano enquanto as mulheres consomem 5,6 litros entre os países da OCDE convém dizer que o consumo médio é de 10 litros anuais de álcool por pessoa ainda vou a tempo de ler enfim estatísticas de muitíssimo mau gosto que li também há 3 dias de que cada português precisa de beber 210 litros de cerveja para salvar os bares após o confinamento Dr. João Galão muito obrigado pela vossa atenção deixo aqui o meu mail sei que fui fastidioso fui longo mas falar de tudo isto não é fácil tentei abranger todas as incidências do direito judiciário o meu e-mail está aí para quaisquer dúvidas que também podereis ter pauloapguerra arroba guemail.com foi um gosto de estar convosco muito obrigado Dr. Paulo Guerra muito obrigado por esta por esta reflexão tão tão profunda tão vivida na primeira pessoa em muitos casos e é importante que partilha nesta interface justiça saúde que nos entendamos que entendamos as preocupações uns dos outros e foi verdadeiramente extremamente enriquecedora a sua conferência agradeço-lhe muito pela qualidade pelos dados pelas reflexões que mostramos eu tenho pena que não 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 eu preço imensa desculpa mas é muito difícil me terem em no tempo todo todas as questões portanto eu tomei esta liberdade de poder pegar em todos os pontos para poder também o meu e-mail aí está para poder responder também a partir daqui aos e-mails que me possam mandar e agradeço-lhe também o doutor Paulo Guerra o oferecimento que fez ou a liberdade que nos dá de partilharmos o seu powerpoint que é ele próprio também quase um e-book que merece apenas ser divulgado e sobretudo pelas pistas de reflexão que aqui nos que aqui nos lançam porque de facto sabemos que há na sociedade portuguesa ainda uma enorme complacência relativamente ao uso excessivo do álcool é também extremamente importante para nós perceber as preocupações que do lado da justiça estas questões suscitam a busca incessante pela retidão nas decisões a evolução da própria norma no sentido de enfim de algumas das alterações que aqui partilhou connosco como aquela aquela questão da inimputabilidade de versos maior acompanhado que é uma enfim são questões que provavelmente eu confesso que a mim me tinha passado não tinha entendido o alcance que esta alteração de medidas tinha e isto toda esta sua brilhante conferência só vem de facto demonstrar o quanto temos todos a beneficiar de uma maior partilha de uma maior aproximação com os vários pontos de vista eu antes não sei se a Lúcia está a acompanhar aqui eventuais pedidos de palavra de colocação é que eu não tenho um encontro aqui há aqui uma questão colocada pela doutora Rita Vieira está a vê-la não não estou eu posso lê-la doutor João Colão a pergunta é esta de uma forma interativa e rápida quando uma pessoa está a fazer um tratamento em comunidade terapêutica devido aos seus problemas de alcoolismo e tendo o tribunal conhecimento disso continua a ser frequente haver sentenças onde se decide pela obrigatoriedade de participação no programa taxa zero a pergunta da doutora Rita é faz sentido quando a pessoa já está a participar num programa intensivo de 12 meses a questão é corretíssima eu espero que de facto o tribunal tenha conhecimento disso mas é importante que o tribunal de alguma forma enfim se comprometa com esta possibilidade de tratamento deste arruído e portanto esta é a forma que o tribunal tem de validar aquilo que está a ser feito claro que poderia se calhar no caso concreto entender não vou aplicar no caso concreto ao João este taxa zero porque sei que já está a ser praticado um programa intensivo de 12 meses no âmbito da comunidade terapêutica que me parece a mim ser suficiente agora a questão é saber se o tribunal em causa considerou suficiente aquele digamos aquela iniciativa ou pelo menos com o suficiente grau de coercibilidade porque nem sempre estes tratamentos que estas pessoas são praticam nas comunidades terapêuticas tem aquele lado coercivo e obrigatório que a sentença de um tribunal goste só não dos tribunais acaba por ter portanto e se calhar esta de ficar escrito em sentença de que o coerguido deverá ser sujeito ao programa taxa zero pode dar um lado de coercividade e de obrigatoriedade que às vezes pode falhar naquele que está a ser feito na comunidade terapêutica é importante é que esses dados sejam do conhecimento do tribunal para que o tribunal não se limite peço desculpa também estou habituado a levar as glórias e as misérias dos tribunais nas minhas costas é mesmo para isso que aqui estamos que os tribunais não sejam não pratiquem não trabalhem por cima de chocas e não apliquem só uma mera sentença só porque faz sentido que aqui assim seja porque o caso anterior também o era só que nós sabemos que o caso do João não é igual ao caso da Maria e no caso do João como a doutora Rita nos está a dizer alguém já está com um tratamento com alguma especificidade na sua comunidade terapêutica tudo depende do caso concreto que não se esconde ao tribunal aquilo que já está a acontecer no âmbito de uma comunidade terapêutica que acredito tentará fazer o máximo dos máximos por qualquer arruído mas que falta com certeza o caráter coercivo que as decisões dos tribunais ainda têm muito obrigado diferenciados pela DGRSP foram surgindo algumas questões a nível judicial no caso de consultas no âmbito de medidas de coação em casos por exemplo de violência doméstica e casos de recorrência nos quais o indivíduo não tem qualquer crítica para os consumos nem pretende mudanças de comportamentos mesmo após avaliação psiquiátrica em que circunstâncias este acompanhamento pode ser cessado por não ter benefício e pode esta ausência de crítica e de motivação para a mudança contribuir para um agravamento da pena Obrigada Cada juiz cada tribunal entenderá e lerá aquele jovem ou aquele arruído que tem na sua frente com o intuito de aplicar uma determinada pena eu acabei por dizer como acabei a dizer com a empatia que todo juiz deve ter colocar-se também no lugar do outro mas também com suficiente firmeza de forma a que aquele ser não volta a prevaricar que aquela vítima não volta a ver perigada a sua vida ou a sua segurança com o comportamento inconsciente do arruído Acredito Soutora que de facto o vosso trabalho é essencial para a justiça sem ele nós não conseguimos ler a pessoa que temos à frente por muitos relatórios que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais nos possa fazer relativamente às encruzilhadas de vida que aquela pessoa passou mas nós temos que ter de facto a consciência de que tipo de pessoa é esta sob o ponto de vista psiquiátrico se de facto é alguém que vai ser capaz de enfim de pegar na aposta que um determinado tribunal lhe faça relativamente por exemplo uma pena suspensa com o regime de prova com a sujeição a um determinado programa de reabilitação se é alguém que pura e simplesmente não o vai conseguir seja de que forma for que não tem de facto espírito crítico não tem forma até de admitir sequer que beber um cupito a mais pode de facto turbar a sua consciência e turbar a sua vida familiar e é com esse desenho que me é trazido a mim juiz quer em fase de aplicação de medidas de coação como a Soutora e dizem muito bem logo no início do processo separação ou não do ser agredido se a pessoa deve ou não ser presa preventivamente enfim sabemos que a prisão preventiva é a última raça de qualquer política criminal mas existe para ser aplicada nos casos que assim os entendamos quer depois numa fase posterior quer numa fase de suspensão provisória do processo se for caso disso como sabemos há muitos casos em que o Ministério Público suspende provisoriamente os processos porque acredita que ainda este agredido vai ser capaz de poder enfim com esta suspensão poder inverter o seu erro é importante dizer-vos que basta que alguém tenha uma suspensão provisória para não poder ser sujeito a uma segunda portanto nesses casos já temos que avançar necessariamente em termos de magistratura do Ministério Público para a dedução de uma acusação e para um julgamento que depois vai ter as vicissitudes próprias de um julgamento como é óbvio parte acusadora parte defensora enfim relatórios sociais que me são trazidos não só pela direcção geral como pela própria defesa tentando convencer-me de que aquela pessoa de que aquilo foi de facto um erro na vida e que não vai a partir dali ser uma vida de erros para eu depois poder dosear a pena de acordo com o ser concreto que ali tenha a minha frente ser concreto que ali tenha mas também com toda a leitura psíquica que me é trazida por quem sabe eu tenho que ter a humildade suficiente eu como juiz de saber que não bato palmas com uma mão só preciso pelo menos das minhas cinco dedos para conseguir bater palmas e para conseguir ler-se eu sei que acabo por ser não gosto do termo o perito dos peritos porque sou eu que vou ter que decidir por cima de todos os laudos que me aparecem mas eu tenho que me fazer convencer eu de juiz convencido tenho que passar a juiz convincente e enquanto eu não for convincente e se não suficientemente com as minhas palavras com os meus fundamentos de facto e de direito eu não estou a ser juiz muito muito obrigado temos aqui mais uma pergunta do Sérgio Oliveira da revista Dependências uma comunicação extremamente positiva e poética um diagnóstico sinfónico que nos mostra um filme claro dos problemas relacionados com o álcool neste sentido gostava de colocar algumas questões dúvidas conhecemos o problema sabemos do diagnóstico mas somos muito lentos a tomar a decisão porquê? segunda pergunta o plano europeu da luta contra o câncer realça a importância da redução do consumo nocivo do álcool mas nada faz sob a tributação do álcool rotulagem da redução à exposição da publicidade e marketing existe ou não legislação protetora dos consumidores terceira pergunta finalmente quando usamos a linguagem consumos recreativos não estamos a induzir uma errada perceção do risco? ah sim doutor Sérgio obviamente que sim o consumo recreativo já em si pode gerar uma enfim uma segunda leitura possível de que enfim a recriação e se virem este filme fantástico do Vinterberg vão perceber como é que alguém quis até querer fazer sociologia e filosofia com a questão e rapidamente redundou para o abismo portanto acredito e é um termo que eu não uso e que não gosto de ouvir mas acredito que um país um dos maiores produtores de vinho que todos os dias faz propaganda dos seus vinhos e das suas e das suas uvas que tem imensa dificuldade em gerir tudo isto por um lado sabemos que é importante e é uma grande resposta para a nossa economia mas por outro lado temos muita dificuldade e temos que ter muito cuidado com o risco que isso de facto pode acarretar para os consumos pessoais de cada um as questões da tributação obviamente enfim resposta se calhar não é só a justiça que eu tenho que fazer se a decisão é tardia ou não é tardia demoramos muito tempo a agir doutor Sérgio já foi tão importante este fórum já foi tão importante haver um cicado já foi tão interessante já foi tão importante haver uma justiça que esteja paredes meias com o cicado e que está incluída neste fórum isto há 10 anos não era possível de alguma forma há 10 anos os tribunais estavam de uma forma absolutamente autista a trabalhar quase sem ter noção do que se passava na prática com uma noção quase de conversa de café ou de conversa de jornal sabemos que assim é porque ouço dizer que sim nós não tínhamos a tendência para cientificar tudo isto isto tem que ser cientificado as pessoas enfim os comportamentos das pessoas é possível aferirmos enfim tendências e a ciência tem nos ajudado a que tudo isto faça sentido de forma a que a nossa decisão não tenha que ser de facto tardia eu respondo pela justiça acredito doutor Sérgio que a justiça está a fazer o seu caminho eu acredito que somos demasiado benevolentes eu escrevo por baixo se calhar somos muito benevolentes desde logo naquilo que eu disse relativamente às sanções acessórias ou às penas acessórias quando nós sabemos que são 3 meses a 3 anos e nós sistematicamente estamos a discutir os 3, os 4, os 5, os 6, os 7 meses quase em estado de coma alcoólico podemos chegar a um ano e eu pergunto e os 2 anos e os 3 anos de forma a que isto seja de facto sentido na pele por estas pessoas que de facto querem enfim muitas vezes querem continuar a conduzir apesar do erro cometido e desde logo a incongruência que vos fiz aqui chegar infelizmente eu conheço pessoas que preferem que a sola taxa dê crime do que dê contraordenação porque têm uma noção de que se forem aos tribunais e isso é um facto que vai ser discutido agora na nossa ação de formação de 25 de junho têm a tendência de saírem de lá um bocadinho mais sorridentes de terem conversado com o juiz e que essa conversa com o juiz pode gerar uma maior benevolência de pena desde logo a possibilidade de ser aplicada uma pena de multa que aqui e ali deixem que vos diga é muitas vezes inferior a qualquer coima que seja aplicada em termos de contornação depois se lhe foi aplicada uma prisão invariavelmente em casos bem muito graves é que temos prisões efetivas na maioria das situações temos situações de prisões suspensas na sua execução que ainda infelizmente através de alguma menos literacia jurídica as pessoas continuam a entender que é uma não-pena ora não é uma não-pena uma pena suspensa é uma pena se a pessoa prevaricar durante o período da suspensão ela pode ser revogada e além da prisão que lhe foi suspensa outra hora e que ficou suspensa pode vir a ser aplicada uma superior pena ainda pela reincidência portanto temos a noção que tudo isto pode ter tem que mudar as pessoas têm que ter noção de que também pela enfim pelo peso das nossas decisões judiciárias podemos também inverter comportamentos pergunta também finalmente se há legislação que defenda os respectivos consumidores existe claro e o CICAD é o sítio certo para nós podermos enfim tentarmos ir buscar as nossas dúvidas mas se calhar fico muito preocupado apesar de haver muita legislação estou muito preocupado por saber que sempre que vou a Vila Moura e sempre que vou à Marina de Vila Moura às 10 da manhã eu vejo meninos de 10, 12, 13 anos de idade à espera que algum maior entre num supermercado a fim de ir comprar uma determinada garrafa de álcool que depois vai ser entregue a este menino que está cá fora e que quer de facto consumir enquanto não houver autorregulação do próprio consumo que as nossas casas de venda de álcool estejam cientes daquilo que estão a fazer ou como por exemplo sobrinhas minhas ou sobrinhos meus que tenham a vivenciar as fantásticas queimas de Coimbra quando vão aos jantares da queima vejam e estou a falar de meninos que estão entre os 15 16, 13, 14 15, 16 anos ou então mesmo meninos que estão a viver a queima não universitária mas já uma queima licial e que vão a um determinado restaurante e que são colocadas de forma indeterminada e absolutamente indiscriminada garrafas de vinho em cima da mesa mesmo quando elas não são pedidas pelos consumidores está ali à mão de semear e claramente eles querem ser os maiores bacanos do mundo querem ser de facto pessoas que têm muitos likes nos instagrams e nos respectivas redes sociais quando invariavelmente temos pais que em casa se admitem das suas responsabilidades parentais e deixam-nos ir ao sabor do vento muito obrigado não vê-as mais Lúcia não sei se tem mais perguntas ainda temos aqui não sei se vamos dar-nos faça favor então dirija a pergunta seguinte doutor João se houver muitas mais eu sinto certo que temos depois que determinar eu fico com a doutora Lúcia me mandará que eu depois responderei pessoalmente e por e-mail a cada uma delas fica assim prometido excelente excelente ideia e muito obrigado também por essa disponibilidade doutor Paulo Guerra permitam-me só fazer eu próprio colocar-lhe uma questão entendo que as formações que têm ocorrido no SES têm tido algum impacto também na atitude dos magistrados na atenção que os magistrados dedicam a este tipo de problemática eu diria doutor João doutor João eu diria que se calhar ainda é cedo para percebermos sendo certo depois passámos por esta inefável pandemia que fez com que mesmo qualquer levantamento de questões que nós pudéssemos fazer junto dos colegas no sentido de saber mas a verdade é que por exemplo é sinal de que a resposta é positiva o facto de nós nesta de junho que aí vem termos tido muito mais adesão do que tivemos em abril de 2019 o que significa que em 2019 as pessoas foram se calhar alertadas para a situação muitas delas e quero-vos dizer que o nosso e-book álcool e justiça é daqueles que é mais é mais pedido é aquele que é mais frequentado ou impresso e quero-vos dizer não só em Portugal e se temos essas estatísticas também no mundo em países nos próprios palop é curioso como o nosso e-book álcool e justiça é muito lido em Angola Moçambique e São Tomé e Príncipe portanto faz algum sentido essa realidade também para esses países que também vivenciam muito essa realidade mas eu poderei dizer doutor João Golão que de facto a resposta só pode ser positiva o facto de termos de facto juízes de primeira instância que são chamados a serem até conferencistas não são só digamos os senhores juízes desembargadores ou os juízes relativamente aos quais até só lá chegam processos de enfim quando têm causa as dosimetrias das penas mas são juízes de primeira instância que muitas vezes têm essas questões todos os dias e que é importante sabermos o que pensam sobre todas estas questões doutor João isto é uma onda que não vai parar todos os anos temos este compromisso esteja Paulo Guerra ou não esteja na direcção do SES eu irei cessar a minha comissão de serviço agora em setembro já estarei irei para a minha relação de Coimbra qualquer pessoa que siga continuará com este septro na mão de continuar com esta missão excelente notícia nós sentimos que de facto esta interação tem sido importantíssima e quero agradecer uma vez mais a riquíssima conferência que aqui fez partilhando de facto preocupações que não estão tão presentes no nosso dia a dia ou pelo menos formuladas com a clareza e com a sistematização que aqui nos trouxe eu penso que temos mesmo que terminar pelo que queria agradecer a sua participação a participação do SES enquanto parceiro digamos membro do Fórum Nacional Álcool e Saúde excelente relação que tem sido estabelecida também por si com os nossos colegas do Secretariado Permanente do Fórum com o Raul em particular que referiu aqui várias vezes com o meu colega Manuel Cardoso que tem habitualmente a responsabilidade de acompanhar mais diretamente estas questões relacionadas com o álcool e por outro lado permita-me aqui também um agradecimento a toda a nossa toda a nossa equipa nomeadamente de mim da formação pela organização de mais esta videoconferência foi do meu ponto de vista extremamente extremamente rica agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco ainda temos 170 participantes em sala foi realmente uma audiência muito significativa mais uma vez utilizando esta tal nova ferramenta ou esta ferramenta agora democratizada e iremos seguramente continuar a utilizá-la Dr. Paulo Guerra mesmo com a sua ida para a sua relação e deixando o SES continuamos se o Nuro o permite continuaremos a contar muito consigo e com o seu saber e com a sua reflexão a propósito destes temas e assim sendo agradeço uma vez mais um obrigado também à Lúcia que tem a nossa a nossa mestre de cerimónia e cumprimentos a todos mantenham-se a salvo muito obrigado Dr. João só uma palavra rápida final muito obrigado Dr. João estarei sempre aqui presente para aquilo que precisarem de mim e vou tentar também na relação de Coimbra também nos meus atos judiciários fazer é que tudo isto que estive aqui a dizer não estou a pregar para os outros estou a pregar para mim Dr. João Galão estarei sempre consigo com o Raul com o Dr. Manuel Cardoso que também aqui cumprimento porque ele também já me saudou no fichete privado e não deixar de parabenizar a Dra. Lúcia mais uma vez foi muito importante para mim ter sabido que está sempre ali uma luzinha que em qualquer defeito qualquer problema técnico eu poderia vir a ter pudesse vir a ter de facto no que o matava o caminho faz-se caminhando cumprimento todos os presentes não se esqueça Dra. Lúcia mandar-me todas as perguntas que ficaram por responder por mail eu na volta do correio mandarei o meu powerpoint e que pode ser publicitado para quem mostrar interesse nele Dr. João estarei sempre por aqui sempre precisar de mim um grande abraço Dra. Lúcia foi um gosto de conhecê-la Igualmente Obrigado Muito obrigado Dr. Paulo Guerra Muito obrigado a todos Encerramos aqui então esta nossa videoconferência Lúcia se faça a favor Obrigada então eu aproveito para então em nome do CICAD agradecer a Dr. Paulo Guerra por este excelente momento de disseminação de experiências renovadoras de informação e conhecimento assistiram a esta videoconferência 186 participantes agradecemos a todos a participação e interesse aproveito para anunciar a próxima videoconferência que irá ter lugar no dia 29 de junho sobre o tema álcool e sinistralidade rodoviária informamos uma vez mais que a gravação irá ficar disponível nas plataformas digitais de CICAD Obrigada e obrigada Dr. Paulo Guerra Dra. Lúcia foi um gosto Igualmente Grande abraço para si mesmo de coração Dr. João Golão um abraço sempre obrigado Muito obrigado Muito obrigado Doutora Doutora Lúcia não se esqueça de mandar não se esqueça de mandar Obrigado.